A luta para reconstruir a cidade, a população de rodeio convive com a preocupação de novos deslizamentos de terra. Geólogos realizam avaliação ali das áreas mais críticas do município. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Paulo César, que está na cidade. Ele vai contar pra gente se os bombeiros já encontraram o corpo dos desaparecidos, desde ontem que a gente está falando dessa tragédia na cidade, né? PC, você foi até aí apurar todas essas informações, atualiza a situação de rodeio pra gente. Bom dia. Bom dia, Malister, bom dia, Fernando. Olha, é isso mesmo, em meio à dor e à luta para reconstruir a cidade, rodeio também convive agora com medo. E é um medo de novos deslizamentos de terra e é uma ameaça bem real. Olhando pra cima e vendo que já aconteceu o risco de novos deslizamentos de terra é real. Por isso que geólogos de Gaspar e Blumenau estão aqui, geólogos de outros municípios da região vieram pra cá pra realizar uma avaliação das regiões mais críticas de rodeio. 30 famílias que moravam nessas áreas de alto risco para deslizamentos de terra tiveram que deixar tudo pra trás. Estão ou na casa de parentes ou em abrigos aqui do município. E essa é uma das principais preocupações agora, tirar as pessoas que ainda estão em áreas de risco, porque existe essa possibilidade, existe essa preocupação de novos deslizamentos de terra. Vamos falar agora sobre as buscas do Corpo de Bombeiros. É uma outra frente de trabalho aqui e é também, eu perguntava hoje ao prefeito da cidade, qual o teu maior desafio, prefeito? Encontrar as vítimas, ele me disse. Encontrar os corpos. E agora pela manhã, no final desta manhã, o Corpo de Bombeiros, com a ajuda do cão Hunter, encontrou o corpo de um homem de 50 anos. Ele estava desaparecido desde a noite da tragédia, a última terça-feira. Depois, no terceiro dia de buscas, ele foi encontrado em meio a destroços de um rancho no bairro Diamantina. Agora, as buscas se concentram para tentar localizar o corpo da menina de um ano e meio, que desapareceu junto com a família no Morro do Pico. A casa onde ela estava desapareceu, foi arrastada pela força da água. Agora, aqui na área central da cidade, vamos mostrar, Marquinhos. Cidade trabalha para recuperar aqui a área central. Aqui nesse trecho urbano de rodeio, 80% dessa área ficou inundada. Casas, comércios e até a prefeitura sofreram inundações na noite da última terça-feira. O prefeito me disse o seguinte, olha, vou ter que trabalhar para reconstruir, restabelecer os acessos, limpar a área urbana, reconstruir. Para isso, ele vai precisar de 10 milhões de reais. Esse é o primeiro cálculo, cálculo preliminar. Porque vai precisar também reconstruir duas unidades de educação infantil, que foram totalmente destruídas pela tragédia, e uma unidade básica central de saúde, que atendia, inclusive, e prestava serviços de urgência e emergência. O prefeito fala em 10 milhões de reais para reconstruir rodeio, cidade que tem uma arrecadação anual de 42 milhões de reais. É a pior tragédia do município nos seus 86 anos de história, aliás, 86 anos serão completados agora em março. Foram 4.500 pessoas atingidas pela tragédia, e ainda hoje, três dias depois das chuvas da última terça-feira, duas localidades estão isoladas. Uma delas é no bairro Diamantina. 30 famílias estão isoladas lá, e 10 famílias estão isoladas na região do rio Belo Baixo. Por aqui ainda tem muito trabalho pela frente, tem muita lama ainda na área central da cidade, e nos morros a preocupação é com os deslizamentos de terra. Voltamos ao estúdio. PC, obrigada, viu, pelas informações. A gente sabe que é um momento muito difícil que a cidade de Rodeio está passando hoje, nesse período de reconstrução. Fica aqui a nossa solidariedade, as famílias, aos amigos, vizinhos, dessas pessoas que faleceram aí. Continua agora a busca ainda pela criança, né? E qualquer novidade que você tiver sobre os geólogos, os relatórios, as análises que eles fizerem aí sobre a cidade, você volta e a gente entra ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Obrigada pelas informações. Rodeio que, nesta semana, foi marcado por imagens fortes de um trabalho de guerreiros, dos bombeiros para encontrar as vítimas e de muito sofrimento. Agora é entender o que pode acontecer, se novos deslizamentos ainda podem ser registrados na cidade. E mais do que isso, os recursos que começam a ser enviados para ajudar as pessoas afetadas e as famílias.